Não sei te explicar o que aconteceu naquela noite, nem o que aquilo era. Só sei que mal ou bom aquela mulher salvou a vida do meu paciente. Meu nome é Glauco, tenho 54 anos e entrei para a enfermagem com 20 anos. Fiz um curso de auxiliar de enfermagem e depois técnico. Sou apaixonado pela área e dediquei a minha vida a isso. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o que eu vou contar não aconteceu só comigo, mas com outros colegas de profissão. Eu trabalho no mesmo hospital desde sempre, o qual irei citá-lo aqui. Antigamente, os setores eram divididos por aulas femininas e masculinas. E quando um setor era muito grande, tinha um porteiro para controlar a entrada e saída de pessoas. Logo que entrei para o hospital, era muito jovem e comecei a dar plantões noturnos. Sempre ouvi a história da mulher que avisava quando alguém estava para falecer. Mas a mulher em questão era, segundo me contavam, um fantasma. Ela tinha sempre a mesma descrição. Baixinha, aparentando ter uns 20 e poucos anos, de lenço no pescoço e usava uma saia justa e sempre de aparência amigável. Eu pensei de cara, esse povo está querendo me assustar. Sou o novato da turma, peguei o plantão noturno e isso só pode ser uma forma de me sacanearem. Mas eu não vou cair nessa. Bem, fui colocado em um setor grande, 60 leitos da ala masculina. Éramos apenas eu e o Nelson para cuidar de todo o setor durante a noite. Nelson era um enfermeiro que estava prestes a se aposentar. E na entrada do nosso setor ficava um porteiro que controlava a entrada para que nenhuma enfermeira mulher entrasse na ala masculina ou vice-versa. Acredite, isso era comum há 34 anos atrás. Aprendi o serviço com o Nelson e ele se aposentou 4 meses depois que começamos a trabalhar juntos. Um novo rapaz foi contratado, Dejaí, que era experiente, mas tinha se mudado do Rio de Janeiro para Juiz de Fora para cuidar do seu pai que estava idoso. Ele nem chegou a ouvir a história do fantasma, porque não deu tempo. Logo, na primeira noite em que trabalhamos juntos, o tal fantasma apareceu em nosso setor. Eu estava preparando as medicações e Dejaí estava entrando na sala em que eu estava para me ajudar a colocar toda a medicação no carrinho e passar pelos quartos para aplicarmos nos pacientes. Quando uma mulher baixinha, de boa aparência, com um lenço no pescoço, apareceu na porta e disse calmamente, Tem um paciente morrendo ali no último quarto à direita e os outros pacientes que estão lá não sabem o que fazer. Ela se virou e foi correndo em direção ao quarto que tinha nos avisado, o último à direita. Eu e o Dejaí vimos ela entrando no quarto. O Dejaí gritou, Vou pegar o carrinho da ressuscitação, liga para o médico plantonista. Eu liguei, enquanto o Dejaí se encaminhou para o quarto. Eu desliguei o telefone e fui ajudá-lo. Se a mulher tivesse voltado em direção à saída do setor, eu teria visto e o porteiro também. Ao entrar no quarto, um homem estava tendo uma parada cardíaca. A adrenalina subiu com tudo. Eu era inexperiente e nunca tinha visto um paciente em parada cardíaca antes. Em dois minutos, o médico chegou e juntos controlamos a situação. Vi esse paciente ter alta e ir bom para casa depois. Mas naquela noite, depois do atendimento, eu já estava sentado na salinha de medicação e congelei a espinha ao lembrar que foi uma mulher que não estava no setor que nos avisou sobre o paciente que estava quase perdendo a sua vida. Ela era exatamente a mesma descrição que todos falavam. Eu me levantei e fui imediatamente no último quarto à direita. O paciente que teve a parada foi transferido para a UTI. Um outro já estava dormindo e os outros dois estavam vendo o jornal da madrugada. Eu perguntei para eles se uma mulher tinha entrado no quarto e se eles pediram ajuda para ela. E ninguém tinha visto nenhuma mulher ali. Então, eu fui até o porteiro e falei com ele. Você está brincando com a minha cara, né? Qual que foi a enfermeira que você deixou entrar na ala masculina? Pode me falar agora. Eu fiquei bravo. Eu não suporto ser feito de bobo. O porteiro disse que nenhuma mulher havia entrado. Ele jurou pela mãe dele. E que o que tinha acontecido é que eu tinha presenciado a tal aparição. Me acalmou e disse que ele também já tinha visto ela uma vez logo que entrou para o hospital. Deu a mesma descrição que eu tinha visto. A noite passou e eu saí cinco minutos mais cedo do plantão e fiquei na porta da ala feminina esperando a tal enfermeira sair para eu dizer que não tinha caído naquela pegadinha. Eu estava convencido que tudo foi armação e que eles já tinham se aproveitado do paciente para assustar um novato. As duas enfermeiras que saíram eram totalmente diferentes da mulher que eu e o Dejaí vimos naquela noite. Dejaí, ao saber da história do fantasma, arranjou outro emprego em outro hospital e pediu demissão. Ele morria de medo dessas coisas. Eu continuo trabalhando no mesmo hospital. Nunca mais vi a tal mulher fantasma. Outras pessoas continuam vendo. Não importa quanto tempo passa, os relatos descrevem exatamente a mesma mulher, com a mesma aparência, como se o tempo não passasse para ela. Eu não sei te explicar o que aconteceu aquela noite, nem o que aquilo era. Só sei que, mal ou bom, aquela mulher salvou a vida do meu paciente e a de muitos outros no decorrer desses anos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quer enviar o seu relato? Em breve disponibilizaremos um e-mail para esse fim. Enquanto isso, você pode ir no nosso Instagram, arroba ordinário.selvagem e nos enviar o seu relato, o inbox. Vai ser um prazer transformá-lo em vídeo. Fica ligado e até a próxima. Fica ligado e até a próxima. Fica ligado e até a próxima.